Ó, eu vou puxar a lábia na novinha e ela vai vir com a tcheca Puxei a lábia na novinha e ela ficou doida Nem foi no ouvido e já ficou com água na boca Já reservei o flat, tô indo te buscar Com o vidro fome que é pra ninguém desconfiar Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha e o conquistador conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido e já tá me citando a peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, eles são os cestinhos E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim Em nome da fama, produções Puxei a lábia na novinha e ela ficou doida Nem foi no ouvido e já ficou com água na boca Já reservei o flat, tô indo te buscar Com o vidro fome que é pra ninguém desconfiar Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinha e o conquistador conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido e já tá me citando a peça Nem foi no ouvido e já tá me citando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim 084-999-467771 É a Furacão só pra maiores de 18